Em 2048, nosso planeta está superpovoado e perdeu o acesso a quase todos os recursos naturais. O governo inicia um programa que modificará geneticamente 14 soldados para irem à Lua Titã, em Saturno, com o objetivo de iniciar uma nova civilização. Lá, esses 14 voluntários e suas famílias são transferidos para seus próprios bairros, onde recebem casas luxuosas e tecnologicamente avançadas. Rick, um ex-piloto, é um desses voluntários. Ele traz consigo sua esposa, Abigail, que é médica, e seu filho Lucas. O Dr. Collingwood deposita muita esperança em Rick, pois, quando ele estava na Força Aérea, foi abatido e precisou atravessar o deserto sírio ferido e sozinho, sem comida ou água, por três dias. Isso prova que ele é um sobrevivente. Rick e Abigail estão fazendo isso principalmente por seu filho, pois querem garantir que ele tenha um futuro. No entanto, Abigail admite a Collingwood que está um pouco preocupada com a possibilidade de Rick adoecer gravemente. Collingwood confirma que isso pode acontecer, mas garante que, com os devidos cuidados, Rick ficará bem. Depois que todos os voluntários terminam de se mudar, tem sua primeira reunião com Collingwood para iniciar o tratamento. Ele faz uma apresentação sobre o programa, explicando como destruímos o planeta e que Titã é o próximo lugar a ser habitado, já que é o único outro corpo do sistema solar com uma atmosfera e um ecossistema primordial. No entanto, também chove metano líquido em seus enormes oceanos e lagos, nos quais eles não podem nadar, e a atmosfera rica em nitrogênio é irrespirável para humanos. Além disso, é simplesmente frio demais para viver lá. Por isso, em vez de terraformar o ambiente, o plano é modificar geneticamente os humanos para que se adaptem às características naturais de Titã. Um dos voluntários não entende como seus corpos não rejeitarão o tratamento. Collingwood explica que os ensaios clínicos foram bem-sucedidos, mas admite que não há garantia de que todos sobreviverão. Quando o voluntário continua questionando o programa, Rick o interrompe, dizendo que ele deveria sair se não estivesse gostando. Os voluntários vêm de todo o mundo e foram escolhidos por terem sobrevivido às circunstâncias extremas. Após a reunião, eles recebem cartões de acesso à base e são levados ao laboratório para a primeira de 300 injeções que receberão nas próximas semanas. A doutora Freya tenta explicar para que serve cada uma, mas Rick só entende parte do que ela diz. A partir desse ponto, a rotina da família de Rick começa. Lucas vai à escola, Abigail cuida da casa e, sempre que pode, fica ao lado de Rick. Durante os diversos tratamentos, os voluntários rapidamente se tornam amigos e começam a sair juntos fora da base, fazendo jantares e churrascos regularmente. Às vezes, as conversas nesses encontros ficam sombrias. Em uma delas, um dos voluntários confessa o medo de que, após os dois anos em Titã, eles não consigam voltar para casa. No último churrasco, antes de começarem a proibição de álcool, Abigail sente-se tonta por ter bebido demais e Rick a ajuda a subir. No entanto, ele acaba sendo o mais afetado, começando a tossir sem parar, com dificuldade para respirar. Abigail nota que ele está com febre e o leva para o quarto, onde lhe dá remédios e fica ao seu lado pelo resto da noite. Algum tempo depois, Collingwood está satisfeito com o progresso das amostras de DNA dos voluntários, o que indica que é hora de um grande teste. Eles são convidados a passar muito tempo debaixo d'água, sem tanques de oxigênio. Após meia hora, apenas Rick e Tally permanecem, competindo entre si. Tally chega a 39 minutos, mas Rick permanece ainda mais tempo, parecendo tão confortável que começa a nadar como um golfinho. Todos ficam chocados, pois ele não nada como um humano normal, movendo-se com incrível velocidade. À noite, Rick mostra essa nova andabilidade para seu filho na piscina de casa. Lucas se surpreende e menciona que seu avô, se estivesse vivo, teria adorado ver isso. Depois, Rick se junta em Abigail na piscina, onde ela nota veias negras aparecendo em seu corpo. No entanto, as veias desaparecem rapidamente e ela decide ignorá-las por enquanto. Alguns dias depois, os voluntários passam pela primeira cirurgia. Durante uma visita, Ryan, esposa de um dos voluntários, confessa a Abigail estar com muito medo e acha que seu marido não deveria estar ali. Abigail a conforta, lembrando-a de que os voluntários estão salvando a humanidade e, mais importante, seus filhos. Rick sai da cirurgia em ótima saúde e retorna para casa para continuar passando tempo com sua família. Abigail está feliz, mas preocupada com os possíveis efeitos colaterais que leu no manual. Mais tarde naquela noite, Abigail acorda e encontra Rick colocando gelo na pele, sentindo muito calor. Ao preparar um balde maior de água fria, Rick desafia Abigail a um jogo de resistência. Enquanto ela retira as mãos do balde após alguns minutos, ele mantém as mãos na água gelada, sem sentir frio algum. Na manhã seguinte, eles saem para correr juntos e param para admirar um local com a vista mais bonita da região. Rick lamenta não ter conseguido salvar o planeta. Os experimentos continuam, com os voluntários correndo com máscaras que simulam a atmosfera de Titã e nadando por longos períodos em água gelada. Alguns não conseguem resistir e saem, mas Tally, teimosa, continua e Rick a ensina a meditar debaixo d'água. Após um teste, os voluntários tomam banho juntos e Rick percebe que está perdendo cabelo. Kelly confirma que também está passando pelo mesmo. De repente, ouvem gritos e descobrem que uma das mulheres está tendo uma convulsão e vomitando sangue. Os médicos correm para socorrê-la, mas nada pode ser feito. Ela é a primeira a morrer no grupo. Mais tarde, os voluntários têm uma reunião para discutir o que aconteceu. Alguns estão preocupados com a morte, mas outros lembram que sempre souberam dos riscos. Apesar de não poderem beber, decidem fazê-lo para lidar com a situação. Enquanto os voluntários conversam, Abigail começa a manotar que todos apresentam veias pretas aparecendo ocasionalmente em seus corpos. De repente, eles ouvem gritos vindos do jardim. Zane está tendo um colapso e atacando Riene. Os outros correm para fora e seguram Zane até que ele se acalme, enquanto Abigail leva Riene embora. No dia seguinte, Freya chega ao bairro para dar aos voluntários remédios extras, que os impedirão de ter os mesmos problemas que a mulher morta e Zane tiveram. Abigail percebe que algumas dessas doses são muito altas e pede para falar com Collingwood, mas ele não está disponível. Mais tarde à noite, Rick se vê vomitando sangue. Abigail diz a ele para descansar enquanto ela limpa. E uma vez que Rick não está olhando, ela pega uma amostra de seu sangue. Depois, enquanto ela se move pela casa para trancar todas as portas, finalmente percebe que há câmeras escondidas na casa para que as pessoas do programa possam assisti-los 24 horas por dia. Na próxima vez que Rick usa a piscina, ele começa a notar que sua pele está descascando, mas ele não parece muito preocupado. Quando vão para a cama, Abigail percebe o estado da pele de Rick e o fato de que ele está perdendo cabelo, o que a deixa mais preocupada. No dia seguinte, Abigail examina o sangue de Rick ao microscópio e descobre que está ficando preto. Algum tempo depois, os voluntários passam pelo próximo grande procedimento, que consiste em tornar seus olhos semelhantes aos de um gato, para que possam ver no escuro. A cirurgia corre bem, mas Rick tem que manter os olhos enfaixados por um tempo, e sua família tem que ajudá-lo em casa. Uma noite, Abigail ouve Rick gemendo de dor quando seus olhos começam a sangrar. Eles o levam ao laboratório para outra cirurgia, e Abigail se aproxima de Collingwood para perguntar o que está acontecendo, apontando que algo está vivo dentro de Rick e que ela sabe sobre as câmeras. Collingwood explica que não queria as câmeras, que elas eram uma ordem do Pentágono para a segurança, e que Rick ficar cego faz parte do processo. Ele vai ficar bem em alguns dias. Abigail acha que há mais coisas que ele não está contando a ela, mas Collingwood a manda para casa. Abigail volta para casa e começa a arrumar algumas roupas para Rick, quando, de repente, ouve sirenes. Ao sair, descobre que o exército está cercando a casa de Zane. Ela não tem permissão para se aproximar, mas ainda consegue ver a visão aterrorizante que acontece a seguir. Um Zane mutante joga Riene pela janela, matando-a instantaneamente. Os soldados invadem a casa e atiram em Zane, matando-o também. Mais tarde, na base, Abigail está cuidando de Rick, e houve mais soldados chegando. Como Collingwood estará ocupado lidando com essa confusão, Abigail aproveita a chance para pegar o cartão-chave de Rick e bisbilhotar. Depois de se esconder em pontos estratégicos para evitar a segurança, ela entra no escritório de Collingwood e encontra todos os arquivos que indicam que os voluntários estão tendo seu DNA infundido com DNA animal, para alcançar a próxima etapa evolutiva, que Collingwood chama de Homo Titanos. Enquanto isso, Collingwood está tendo uma reunião com o Coronel Solano e membros da NASA, que querem encerrar o programa, chamando-o de Ciência Não Comprovada. Os voluntários estão se tornando violentos, o que transforma isso em uma questão criminal, em vez de uma questão espacial. As últimas pessoas que tentaram algo do tipo foram os nazistas. O Coronel Solano quer esse experimento fora de sua base, mas Collingwood e seu conselheiro apontam que os ministros da defesa têm a última palavra. Então, eles não vão embora, a menos que seja essa a horta. Após a reunião, Freya também tenta dizer a Collingwood que deveriam parar, mas ele a dispensa. Quando Rick é mandado para casa, Collingwood aparece para explicar que sua visão retornará em 24 horas. Eles calcularam mal a capacidade do cérebro de processar sentidos aprimorados, e a mente de Zane simplesmente sobrecarregou. Uma nova cirurgia pode consertar isso. Abigail finalmente exige saber a verdade. Collingwood, então, admite que está injetando DNA animal nos voluntários. Ele não pode garantir que funcionará, mas sempre souberam que haveria riscos. Rick precisa passar pelo novo procedimento para sobreviver. Abigail odeia ouvir isso e se afasta por um tempo. Um dia depois, Rick remove as bandagens e confirma que sua visão está boa. Ele também raspa a cabeça para evitar a calvície. Quando a noite cai, ele descobre que pode ver todos os detalhes no escuro, e fica tão impressionado que liga para Collingwood para confirmar que fará o procedimento enquanto sua família fica em casa. Todos os voluntários passam pela cirurgia, mas há muitas complicações, e a maioria deles morre. No final, apenas Rick e Tally permanecem vivos e saudáveis. No dia seguinte, Andrew, Abigail e Lucas visitam Rick e Tally, e ficam chocados ao descobrir que eles se tornaram algum tipo de criaturas mutantes, que se comunicam por meio de contato tátil, e uma baixa frequência que os humanos não conseguem ouvir. Rick coloca a mão contra o vidro que os separa, fazendo Abigail chorar, e suas lágrimas aumentam quando Collingwood lhe entrega a aliança de casamento de Rick. Em alguns dias, Tally e Rick partirão para Titã, mas enquanto isso, eles podem ficar em casa.